RKA1JV Em um vídeo anterior, a gente usou uma prova por contradição para mostrar que a raiz quadrada de 2 é irracional. Nesse vídeo, essencialmente, eu quero usar o mesmo argumento, mas de uma maneira mais geral para mostrar que a raiz quadrada de qualquer número primo é irracional. Vamos considerar que P é um número primo e determinar que essa será uma prova por contradição. A gente vai supor que a raiz quadrada de P é racional, e veremos se nos leva a alguma contradição. Se algo é racional, significa que dá para representar como sendo a razão entre dois números inteiros. E se pode representar algo como sendo a razão entre dois números inteiros, significa que podemos também representá-lo como a razão entre dois números inteiros e primos entre si, ou dois números inteiros que não tenham fatores comuns ou que dê para representar como uma fração que é redutível. Supondo que esta fração que estou escrevendo, A sobre B, é uma fração irredutível, e aí você diz, bom, como eu posso fazer? O fato de ser racional me permite representar a raiz quadrada de P como uma fração, uma razão entre dois números inteiros. E se eu puder representar qualquer coisa como sendo a razão entre dois números inteiros, posso continuar dividindo tanto o numerador quanto o denominador pelos fatores comuns até que eventualmente chegue a uma fração irredutível. Logo, suponho que este seja o ponto em que estamos aqui. Não pode ser reduzido. E é importante para nossa prova. Não pode ser reduzido, que é outra forma de dizer que A e B são primos entre si, que é outra forma de dizer que A e B não compartilham fatores comuns a não ser 1. Vamos ver se conseguimos manipular um pouco. Vamos calcular o quadrado dos dois lados e obtemos que P é igual a... Bom, A sobre B e a fração elevada ao quadrado é a mesma coisa que A ao quadrado sobre B ao quadrado, podendo multiplicar os dois lados por B ao quadrado. Aí obtemos que B ao quadrado vezes P é igual a A ao quadrado. O que isso nos diz sobre A ao quadrado? B é um número inteiro, então B ao quadrado deve ser um número inteiro. Logo, um número inteiro vezes P é igual a A ao quadrado. Significa que P deve ser fator de A ao quadrado. A ao quadrado é um múltiplo de P. Múltiplo de P. O que nos diz sobre A, diz então que A deve também ser um múltiplo de P, certo? Para pensar, vamos pensar sobre a fatoração em fatores primos de A. Digamos que A pode ser, e qualquer número dá para ser reescrito como um produto de primos, ou qualquer número inteiro. É legal escrever como um produto de primos. Digamos que eu tenha meu primeiro fator primo vezes meu segundo fator primo até o enésimo fator primo. Eu não sei quantos fatores primos A de fato possui, estou apenas dizendo que A é um número inteiro aqui. Esta é a fatoração do A em fatores primos. Qual será a fatoração do A em fatores primos? A ao quadrado é apenas A vezes A. Sua fatoração prima será F₁ vezes F₂ até Fₙ. Isso vezes F₁ vezes F₂ multiplicado até Fₙ. ou posso rearranjar, se quiser, F₁ vezes F₁ vezes F₂ até Fₙ vezes Fₙ. A gente sabe que A ao quadrado é um múltiplo de P, e P é um número primo. Então, P deve ser um desses números na fatoração em fatores primos. P pode ser F₂ ou P pode ser F₁, mas P precisa ser um desses números na fatoração em fatores primos. P precisa ser um desses fatores. Bom, se é, digamos, vou escolher um desses arbitrariamente, digamos que P é F₂. Se P é F₂, significa que P é também fator de A. Isso nos permite deduzir que A é um múltiplo de P. A é um múltiplo de P. Ou, outra forma de dizer, é que podemos representar A como sendo um número inteiro vezes P. E por que isso é interessante? Na verdade, eu vou circular porque vamos reutilizar essa parte daqui a pouco. Mas como podemos usar isto? Exatamente como fizemos na prova da raiz quadrada de 2, uma vez que é irracional. Vamos colocar de volta nesta equação aqui. A gente vai ter B² vezes P. B² vezes P. Tem B² vezes P, que é igual a A². Estamos falando agora que podemos representar como sendo um número inteiro K, um número inteiro K vezes P. Dá para reescrever como um número inteiro K vezes P. Vejamos se multiplicasse isso. A gente teria B² vezes P. E provavelmente já sabe onde vai dar. É igual a K² vezes P². E pode dividir os dois lados por P. E teremos B² é igual a P vezes K². Ou K² vezes P. O mesmo argumento que usamos se A² é igual a B² vezes P. Se A² é igual a B² vezes P e nos mostra que A² é um múltiplo de P, agora tem ao contrário. B² é igual a um número inteiro ao quadrado, que ainda vai ser um número inteiro vezes P. B² deve ser um múltiplo de P. E nos mostra que B² é um múltiplo de P. Pela lógica que aplicamos, isso nos mostra que B é um múltiplo de P. B é um múltiplo de P. Essa é a nossa contradição, ou demonstra a contradição que admitimos lá no comecinho. A gente fez uma suposição que A e B são primos entre si, e que eles não têm fatores comuns, a não ser o 1. Nossa suposição era de que não poderia ser reduzido, mas acabamos de demonstrar apenas com isto. Deduzimos que A é um múltiplo de P e B é um múltiplo de P, o que significa que essa fração pode ser simplificada. Dá para dividir o numerador e o denominador por P. Esta é a nossa contradição. Começamos supondo que ela não poderia ser reduzida, mas mostramos que não, que ela pode ser reduzida. O numerador e o denominador têm P como fator comum. Então, nossa contradição está demonstrada. A raiz quadrada de P não pode ser racional. A raiz quadrada de P é irracional, e me permite escrever. A raiz quadrada de P é irracional por causa da contradição que conseguimos provar. Que 뭐야? A raiz quadrada de P areas para a zonação que conseguimos provar.